O Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte enfrenta um grande desafio para o pleito 2012. Deseja crescer, mas acima do desejo de crescer já há uma limitação. Afinal de contas, a Executiva Nacional do PT recentemente aprovou em reunião em Brasília que o partido não poderá, em hipótese alguma, firmar coligação no plano municipal com o DEM, com o PPS e com o PSDB. Para o PT do Rio Grande do Norte especificamente, essa resolução do Diretório Nacional soa como um fator complicador. Afinal de contas, no plano municipal, o PT, que hoje tem apenas dois prefeitos, já que o de Antônio Martins foi expulso pelo partido, esse PT de apenas dois prefeitos quer crescer no Estado, mas já tem limitação de coligações. O desafio que se põe ao PT do Rio Grande do Norte em 2012 é o mesmo desafio que foi posto ao PT do Rio Grande do Norte em 2010 e que ele não conseguiu vencer. Afinal de contas, o PT que foi para as urnas em 2010 saiu das urnas do mesmo tamanho, apenas com um deputado federal, apenas com um deputado estadual. O PT que foi para as urnas em 2012 tem apenas dois prefeitos, o desejo de aumentar a sua participação em municípios potiguares, mas junto com o desejo, uma limitação já imposta pelo partido, pelo Diretório Nacional. Não quer coligação com o DEM, não quer coligação com o PPS, não quer coligação com o PSDB. O desafio do PT no Rio Grande do Norte está posto, tem limitações, mas quer crescer. O resultado dessa equação, em outubro de 2012, nós, todos nós, contemplaremos.